O presidente da frente parlamentar disse que a luta pela reforma psiquiátrica deve ser constante. Essa lei e os avanços advindos dela é uma luta contínua que está em construção. Eu disse ali e é verdade. Existem muitos entraves, principalmente por parte do poder público local, do município, onde deve fazer atenção básica, onde deve dar assistência aos pacientes que precisam do tratamento diferenciado. Caps, lar abrigado, as residências assistidas, oficinas, atividades e ocupar e acompanhar o paciente que precisa.